É uma alegria, como sempre, imensa, estar aqui conversando com os amigos, aos quais desde já agradeço pela compreensão, agradeço pela atenção, enfim, é um motivo realmente que nos traz bastante honradez de poder compartilhar aqui com os amigos tão nobres ensinamentos da espiritualidade. Vamos, sem muitas delongas, a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, deixando a nossa mente o mais possivelmente acomodada, centrando a nossa atenção no estudo que irá se realizar, porque, como sempre gosto de dizer, nós estamos aqui aprendendo juntos. Não há qualquer pretensão de ensinar, mas sim o firme propósito de se aprender juntos. Vamos pedir também a Deus, a espiritualidade, que nos ilumine a todos, que nos inspire, de forma que uma porção sempre maior de aprendizado possa passar com o estudo de hoje a fazer parte do nosso patrimônio de conhecimento. Sintonizando, então, com a espiritualidade, já todos nós intuídos, vamos uma vez mais agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a espiritualidade que nos assiste ininterruptamente. ao mentor da nossa casa espírita, Chico Xavier, ao mentor dos nossos lares, ao nosso mentor em particular, e ao nosso amigo irmão, mentor responsável pelo estudo desta manhã. Vamos agradecer também aos espíritos irmãos que aqui comparecem, também para nos auxiliar uns, outros na qualidade de ouvintes, porque necessitados ainda de um pouco mais de luz, assim tanto quanto nós. nós, mas em particular precisando ainda das impressões da matéria para se reconhecerem no mundo da espiritualidade. Que possamos, assim, com nossas modestas e humildes palavras, levar a esses o nosso auxílio também, pedir a espiritualidade que abençoe as nossas águas, ministrando a elas o fluido magnético necessário a cada um de nós e que a nossa oração, em forma de energia, seja recebida pela espiritualidade e utilizada onde se faça necessário. Assim, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta manhã. Que assim seja. Bem, o tema que nós vamos cuidar no dia de hoje, como todos os demais que aqui são cuidados, por todos os nossos irmãos que se propõem a vir divulgar a nossa doutrina na nossa casa espírita, são temas da mais alta relevância e este aqui segue também o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E o tema, o homem e o caminho, é um tema bastante amplo, claro que nós vamos buscar aqui uma síntese de tudo isso, trazer como breves considerações para que cada um de nós depois, querendo, possa se envolver mais com o tema, ampliando assim a percepção. Não só dessas verdades, como da necessidade mesmo de seguir nesse caminho apontado pela espiritualidade. A vida, como está lá no texto inicial da palestra, enfim, do estudo, na verdade eu não chamo nem de palestra, que é mesmo um modesto estudo em que todos nós aqui estamos reunidos no mesmo propósito que é aquele de buscar o conhecimento. Conhecimento esse passado pela espiritualidade que nos proporciona o consolo, nos proporciona o alívio, mas por outro lado, pelo despertamento que nos possibilita, ele também nos investe da responsabilidade sobre os próprios passos. Então a vida exuberante e divina, como está lá no texto, pulsa em cada elemento da criação. Olha que belo, é a vida maior, é a vida divina pulsando em cada elemento desse universo manifestado, desde o átomo até os arcanjos, como está lá no livro dos Espíritos. Então é essa vida maravilhosa, é essa energia divina que perpassa, que transpassa toda a criação. E conosco, como Espíritos que somos, estamos aqui na matéria, experienciando um corpo físico, mas somos também não só beneficiados, mas sobretudo integrantes dessa mesma vida exuberante e divina. Prossegue o texto, o homem terreno, expressão adiantada dessa mesma vida, isso demonstra a evolução dessa própria vida, já como uma unidade de consciência, o Espírito é uma unidade de consciência dentro de uma consciência maior, que é a consciência do próprio Criador. Então o homem terreno, expressão adiantada dessa mesma vida, ensaia no curso do tempo, firmando a autoconsciência, isso que é importante, nobres noções sobre o sentido sublime da própria existência. Olha que belo, e quantas indagações isso nos suscita, isso nos possibilita. Então, peço aos amigos que reflitam sobre essa questão aí, da afirmação da autoconsciência. É nós termos a consciência da própria consciência. Olha que interessante, né? E isso faz com que o sentido sublime da própria existência vá cada vez mais sendo uma realidade no íntimo da própria alma. Assim, prossegue, reconhece-se amparado pelas potências do além, nós não estamos aqui soltos nesse mar de matéria, não. Nós temos sempre uma vela nesse mar físico, que é justamente nos conduzindo para o porto seguro que nós precisamos alcançar. E nessa travessia nós temos todo o apoio da espiritualidade, né? É a providência divina nos auxiliando nesse roteiro. Todos nós temos um irmão superior que nos protege e que nos ampara, nos auxilia a todo momento. E assim, com o amparo dessas potências do além, ajusta esse homem o roteiro do caminho. Ajusta o roteiro do caminho, que é seu dever construir em direção às culminâncias do supremo saber. Olha que interessante, né? Por si só, essa síntese, né? Nos realça tudo quanto nós precisamos conhecer, né? E como nós veremos, conhecer com o coração. Olha que interessante. Não com apenas o intelecto, né? Bem, depois desse pequeno entróito, dessa pequena introdução, algumas reflexões iniciais já se nos apresentam. Haverá mesmo um caminho? De onde? Para onde? São reflexões que nós precisamos manter em nosso sistema de busca, né? Para que, aos poucos, nós consigamos ir clareando, né? Ir acendrando essas mesmas reflexões. Nós, pelas buscas, pelos ensinamentos que a doutrina nos proporciona, nós, então, já teríamos encontrado esse caminho? Se nós já o encontramos, por que ainda insistimos nos tropeços que poderiam ser evitados? Interessante, né? Que o ser humano, conforme ensina a profunda filosofia, o ser humano é a única criatura que tropeça na mesma pedra. Interessante, né? Bem, no livro dos Espíritos, nós trouxemos aqui, né? O livro dos Espíritos, para nos auxiliar nessa compreensão ou nesse princípio de compreensão. Aliás, o livro dos Espíritos é uma fantástica obra filosófica, né? É uma portentosa literatura que responde ali tudo o que nós precisamos saber, né? E que temos condições de já saber. Porque as verdades, elas vão se apresentando na medida da iluminação que nós construímos em nós mesmos, né? Porque a verdade, ela é muito maior e nós não temos ainda condições, né? Pelo nosso nível de adiantamento, de compreendê-la em toda a sua plenitude. O estudo, como esse que estamos realizando, é um degrau nessa infinda escalada. Então, nós temos aqui, eu trouxe algumas questões de O Livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos, então, embasar, né? Fundamentar um pouco essa nossa discussão dessa manhã. Então, diz assim, na questão 115 do Livro dos Espíritos, dentre as questões que lá se encontra, que são num total de 1118 questões, né? Todas da mais alta profundidade do conhecimento que nos revela sobre o mundo espiritual, sobre o caminho, né? Que é aqui o tema desta manhã. Enfim, lá nós temos um verdadeiro tratado filosófico, da mais alta filosofia. E seria interessante que todos nós demandássemos, né? Esse estudo, não apenas numa leitura superficial, mas, na medida do possível, aprofundar em cada questão, né? Porque nós temos ali uma janela para a eternidade, para o infinito, enfim, para essas verdades da qual nós participamos, né? E sem que percebamos, vamos aos poucos, auxiliando o Criador dentro da própria criação. Então, nós temos ali, na questão 115, é perguntado, né? Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. E aqui já se nos revela, né? Os conceitos que nós trazemos sobre bondade e maldade. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Respondem os Espíritos, né? Mentores responsáveis aí pelo Livro dos Espíritos. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem ciência. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade, e olha que maravilhoso, para aproximá-los de si. É como uma viagem de retorno que cada Espírito faz, né? Demandando a fonte primeira, né? Demandando a sua própria origem. Olha que interessante. E, então, nós já podemos, dessa questão aqui, vislumbrar, né? Ter um vislumbre ou entrever todo o caminho que nós precisamos percorrer. Que é um caminho de volta, é um caminho de retorno à própria origem, né? Que é o seio do Criador. Interessante que, na medida que essa consciência se individualiza, e conforme a doutrina esclarece, aí, então, tem início a vida do Espírito, né? Digamos assim. Nesse momento, ele ainda tem, em termos de esclarecimento, apenas a simplicidade e a ignorância. Então, ele vai fazer um trabalho de autoburilamento para atingir o objetivo. E olha que objetivo magnânimo, maravilhoso que todos temos. Que é progressivamente alcançar a perfeição. Olha que lindo isso, né? Progressivamente alcançar a perfeição. Progressivamente, essa palavra indica que nós temos, então, de caminhar nesse roteiro, né? Em direção à fonte primária da vida. Fazer, então, esse retorno de forma gradativa, de forma progressiva. Ou seja, nós precisamos compreender cada detalhe do caminho. Aliás, a natureza não evolui por saltos. Todos nós já ouvimos isso em algum momento. Isso quer dizer que todo o caminho deve ser percorrido. Tem até uma ilustração sobre isso, né? Que nos é proporcionado pelos ensinamentos aí profundos do ser, né? Que é justamente como se fosse uma água em estado de fervura. Ela não chega nesse estado se ela não passou por todos os graus da temperatura. Desde o zero ao cem, por exemplo. Ela passa por todas as faixas. Assim também o espírito, né? Na sua jornada. Ele precisa experienciar cada escaninho, cada detalhe que a vida proporciona. Justamente porque lá na frente ele vai ter desenvolvido aquilo que Jesus reforçou, que era uma sabedoria já que estava inserida nos próprios textos bíblicos, né? Do Velho Testamento, que o ser humano é um Deus em potência. Como vai ser um Deus realizado, né? Se ele não experienciar todos os ensinamentos que a vida proporciona, né? Então é nesse sentido. Então é chegar progressivamente à perfeição. Como? Ele inclusive dá aqui a forma, né? O modus como isso ocorre. É pelo conhecimento da verdade. Não foi à toa que Jesus, no seu evangelho, né? Já nos adiantou, né? No sentido de que só a verdade libertará, né? Libertará o que já é livre em essência. Olha que bonito, né? O espírito já tem essa liberdade intrínseca. Ele precisa apenas aperfeiçoar essa liberdade que possui. E para isso, as vicissitudes da jornada. Seja no plano da matéria, como encarnados, seja no plano do espírito, né? Quando lá então se domicilia. Olha que interessante. Na questão 4, 492 do Livro dos Espíritos, Nós falamos no início, né? Sobre o auxílio, sobre a providência divina intervindo, né? Em nosso benefício, né? Então, na 492, nós temos assim. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Esclarece-nos a espiritualidade. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases brevíssimas da vida do espírito. Olha que maravilhoso, né? Nós termos essa certeza em nós de que não estamos desamparados, né? Fazendo toda essa travessia, toda essa jornada que nos cabe. Temos sempre um irmão maior ao nosso lado. Nós que muitas vezes, pela nossa invigilância, pela nossa negligência, pela nossa acomodação, pelos prazeres momentâneos e efêmeros que a matéria proporciona, incautos, portanto, sem a necessária cautela, nós nos afastamos desses nossos irmãos maiores que estão ali sempre apostos, desejosos de nos conduzir por essas veredas aqui da matéria. Então, por aí nós já podemos perceber, né? Nós temos uma destinação sagrada, que é atingir a perfeição. Devemos fazer isso progressivamente, degrau a degrau, através de um meio, de um instrumento que é a busca pela verdade, né? Esclarecendo-se em cada momento da vida, em cada instante, não perder um só momento para acrescer ao espírito um pouco mais dessas verdades, né? E temos aí, então, nessa jornada, o irmão maior a nos auxiliar. E aí nós nos deparamos com a questão 785, que é muito relacionada com esse estudo que nós estamos realizando aqui, que diz assim, qual é o maior obstáculo ao progresso do espírito? Olha que interessante. E a resposta é de uma clareza irradiante. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Duas palavrinhas tão pequenas, né? Mas que encerram todas as dores, todos os sofrimentos pelas quais a humanidade experimenta. Não fosse, na maioria das vezes, a persistência no orgulho e no egoísmo, essa jornada seria muito mais leve e muito mais célere, né? Muito mais rápida. Mas ainda somos prisioneiros, né? Desses vícios que são próprios da matéria, né? Eles estagiam aqui no mundo da matéria. Faz parte da dualidade que nós precisamos experimentar, né? Nesse mundo dessa dispiação e provas, né? Então, nós precisamos estar em contato com essas energias que nos aferram, que nos agrilhouam, né? Em vez de nos proporcionar a liberdade, que nós vamos, aos poucos, descobrindo como que isso ocorre, né? Então, nós temos o orgulho de um lado e nós temos a humildade do outro. Olha que interessante, né? O egoísmo. E vai por aí todo esse rol, né? Toda essa relação dual, de dualidades, de extremos. Mas, se nós pensarmos bem, egoísmo e humildade, orgulho e humildade são energias. Se trata, na verdade, da mesma energia, né? Apenas com graduação diferente. A estrada é a mesma, né? Nós partimos do orgulho e na medida em que caminhamos iluminando a própria jornada, esse orgulho vai se transformando em humildade. Mas isso é todo um trabalho de percepção, né? De percepção, que nós não somos, né? Aí, os privilegiados, que nós não somos o centro, mas, por outro lado, nós somos partícipes sublimes na construção de um mundo melhor, que começa na intimidade de cada um de nós. Bem, então, nós vimos que o maior obstáculo dessa jornada, desse caminho, é o orgulho e o egoísmo. Avançando um pouco mais, né? E poru, pegando aqui como derradeira, né? Essa questão 120, porque me parece que elas, né? Essas três anteriores e mais essa daqui, elas nos trazem todo o delineamento dessa jornada, né? Que nós precisamos percorrer. Ou seja, saímos da simplicidade, partimos da simplicidade e da ignorância em direção, né? A um fim, a um fim, que é a perfeição. No meio, né? Como instrumento, nós temos a busca pelo conhecimento da verdade. Nessa busca, não estamos sós, jamais, né? Porque temos a espiritualidade nos auxiliando e precisamos remover os maiores obstáculos que se deparam diante do progresso que precisamos realizar, que é o orgulho e o egoísmo. E aí nós temos, então, aqui para finalizar essas questões de O Livro dos Espíritos, a questão 120, que diz assim, todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, outra dualidade, né? Mal e bem. Respondem de uma forma, assim, fantástica também, né? Os Espíritos. Pela fieira do mal, não. Sim, pela fieira da ignorância. E aí nós podemos já também, né? Ir avaliando essa questão do mal. Será que o mal existe realmente? Ou o mal decorre, aí sim, do que existe? A ignorância. Um princípio mínimo dessa compreensão já faz com que nós, a nossa postura, o nosso posicionamento diante de um aparente mal se modifique. Ele se revista da bondade, se revista da indulgência e, por que não, se revista do perdão. Então, o mal por excelência não existe. O mal como essência, jamais. O mal é apenas uma aparência da ignorância que está enraizada ainda no ser, né? Como nós temos também uma enorme parcela de ignorância ainda, né? Ignorância no sentido de falta de luz, falta de conhecimento. O caminho é infinito nesse processo de ascensão, né? Na medida que nós nos afastamos da ignorância, nós vamos caminhando em direção à sabedoria. É como se saíssemos da noite escura em direção às claridades da manhã que se pronuncia. Bem, aí estão, então, as questões de O Livro dos Espíritos que nos dão suporte nesse estudo que estamos realizando. Todo o universo, nós já sabemos, e o próprio Livro dos Espíritos também responde nesse sentido, mas não vamos aqui ler a questão, né? Todo o universo, ele se assenta, o universo manifestado, que envolve tanto o mundo da matéria quanto o mundo do Espírito, esse universo manifestado, todo ele se assenta dentro da mais perfeita harmonia e do mais perfeito equilíbrio. Então, esse universo, aparentemente, embora assim não seja a nossa percepção, mas nós não podemos esquecer que a nossa percepção ainda é tacanha, né? Ainda é incipiente, né? Falta nessa percepção uma porção maior de luz, né? Então, embora assim não percebamos, mas o universo é um todo harmônico e equilibrado, esse universo manifestado. Bem, e nisso, nós também precisamos associar uma grande lei universal que está presente no universo, que é a lei da correspondência, né? Conforme ela é chamada. Lei da correspondência significa que a criação, né? O mesmo princípio regedor da criação, ele se expressa desde o macro ao micro, desde o diminuto àquilo que é portentosamente grande, desde o átomo à galáxia ou ao conjunto de galáxias. Ou seja, há uma correspondência na estrutura de um funcionamento desse universo manifestado. O homem, como é também, né? Um universo em si mesmo, o universo, o corpo físico, por exemplo, é um todo universal, constituído por diminutos universos também. Todos eles funcionando diante do mesmo princípio da harmonia e do equilíbrio. Essa percepção nos deixa, assim, bastante extasiados, né? Se nós formos dizer, em razão, dessa inteligência, né? Dessa sabedoria que nós não temos ainda a menor condição de apreendê-la na sua plenitude, mas que sustenta, que fundamenta, que governa, que orienta, enfim, que manifesta, né? Toda essa estrutura cósmica, né? Dentro e fora de cada ser. Olha que linda, né? Essa noção que já nos acaleta o ser. Então, como o homem é também o universo em miniatura, toda essa estrutura está presente nesse mesmo homem. E aí, nós precisamos, então, primar, primar, né? Por fazer essa, dessa harmonia e desse equilíbrio uma realidade. Uma realidade. Então, esse cosmos, né? Ou seja, essa harmonia universal, essa ordenação, essa regulação de leis eternas e imutáveis, nós precisamos criar condições para que também nós isso seja manifestado. E nós passemos a vibrar o equilíbrio e a vibrar a harmonia. E não o contrário, não o caos, né? Que representa a desordem, a falta de regulação, a falta de equilíbrio, enfim, né? Então, nós somos o universo também em miniatura. E como nós precisamos nos harmonizar com essa sabedoria divina, nós só faremos isso a partir do equilíbrio e a partir da harmonia interior. e isso é o caminho que vai nos fornecer, que vai nos proporcionar. E a doutrina, a doutrina espírita com seus inexedíveis ensinamentos é uma ferramenta substancial, é uma ferramenta inalienável que está aí posta à nossa disposição. não é ela que irá nos transformar, claro que não, né? Mas é a compreensão das verdades que ela revela, a experimentação ininterrupta dessas verdades que fará a nossa transformação, que fará a nossa mudança, enfim, a nossa renovação, né? sempre para o melhor. Bem, então nós precisamos refletir sobre a vida e sobre nós mesmos, né? E essa reflexão de passar notadamente, né? Se não por todos os aspectos da existência, mas nesse presente momento, primordialmente pelo campo da emoção, pelo nosso corpo emocional, né? Nós precisamos dar uma atenção maior a essas energias, né? Que representam o nosso corpo astral, né? Ou seja, o nosso corpo de emoções. Aí sim, né? tão necessário se faz o equilíbrio, a ponderação, enfim, comportamentos que gerem a harmonia necessária, porque uma desordem no campo das emoções é uma desordem que vai desestruturar, descompensar os demais corpos que lhe são mais densos. Notadamente, o corpo físico, inclusive proporcionando enfermidades, né? Bem, então, todo o cuidado, toda a atenção nessa reflexão com o nosso corpo de emoções, né? Também com o corpo mental, enfim, avaliarmos qual é a qualidade presente, né? Da construção que nós realizamos em nós mesmos, né? Ou seja, qual é a qualidade da autoconstrução? Lembrando, né? Como foi dito no início, e de acordo com esse ensinamento maravilhoso, que o homem, né? Ainda é recalcitrante, aliás, é o único ser que recalcitra, ou seja, é o único ser que tropeça na mesma pedra, né? Como isso, né? Orientado sempre pela ignorância que produz o egoísmo, que produz a vaidade, conforme está lá em o livro dos Espíritos. O mundo mudará, claro, com a mudança de cada um, né? É um processo ativo, essa mudança é um processo ativo. A mudança do mundo será o reflexo da transformação individual. Todo o empenho, então, né? Nós precisamos ter em escavar, em escavar o mais profundo da consciência. Olha que interessante, né? Escavar o mais profundo da consciência para superar, transpor, né? Ir além, portanto, né? Superar as dimensões mais densas que constituem o presente homem. Olha que bacana, né? De modo a alcançar esse mesmo homem, né? As plagas, né? Ou seja, os domínios, né? Do Espírito, onde o amor orienta, onde o amor orienta todos os aspectos do agir, comungando com o verdadeiro, o bom e o belo. Essa pausa é proposital, né? Essa pausa é justamente para que nós tenhamos um segundinho ali para aquilatar, né? Melhor avaliar o ensinamento que nos chega. Essa mudança, essa transformação, são diretamente proporcionais ao despertamento da consciência. Ao despertamento da consciência. Despertar a consciência não será tão somente, portanto, empurrar, né? Levar para mais longe os horizontes da percepção. Despertar a consciência não é só isso, um alongamento do processo perceptivo, senão também tornar essa mesma percepção, agora mais longa, tornar essa mesma percepção mais intensa e plena. Olha que bonito, né? Será ver em múltiplas perspectivas, portanto, ampliar a consciência, é criar a capacidade, é ser capaz de perceber através de múltiplas perspectivas, ser a ver com as lentes de uma compreensão cada vez mais penetrante e transpor o véu da aparência que constitui o mundo da matéria e alcançar a essência onde, então, residem o belo, o bom e o verdadeiro. Olha que ensinamento maravilhoso, né? É que nós podemos depreender de todas essas questões que lemos sobre o livro dos Espíritos. Oportuno também nós pensarmos, refletirmos aqui, nesse momento do estudo, o ensinamento milenar, né? Uma máxima de que a sabedoria, olha que beleza, né? De que a sabedoria é como uma vela acesa mantida no limiar da porta de entrada da casa. Pois, sobrevindo à noite, ela permitirá identificar o que está dentro e o que está fora. fora. Assim, aquele que busca o conhecimento, assim o sábio mantém a consciência no limiar dos dois planos, equilibrando-os Espírito e Matéria. Olha que lindo, né? E, nesse ponto, eu me recordo aqui também do ensinamento do Espírito de Maria Dolores, né? que diz que a sabedoria é a arte de conciliar as vicissitudes da matéria às necessidades do Espírito. Olha que bonito, né? É muito conforme esse ensinamento da sabedoria milenar, né? que diz que o saber é como se fosse uma vela acesa no limiar de uma porta, porque clareia dentro e fora, né? Assim também o sábio, né? Prossegue que põe a sua consciência no limiar de dois planos, equilibrando-os, mais importante, né? Espírito e Matéria. Bem, equilíbrio, claro, né? Só para nós falarmos um pouco do equilíbrio, quando nós pensamos em equilíbrio, logo nos vem à mente, né? A imagem de uma balança, né? Em que o ponto central, né? Milimetricamente central é justamente ali o ponto do equilíbrio. Mas esse equilíbrio que nós estamos falando, embora o princípio seja o mesmo, né? Mas ele é um equilíbrio espiritual, é um equilíbrio, equilíbrio, portanto, dinâmico. Se nós imaginarmos naquele fiel da balança, né? Ele nem sempre estará exatamente, geometricamente no ponto central. Esse é o equilíbrio espiritual, né? É a resiliência, a maleabilidade, é a resignação, é a calma, a paciência, a serenidade, placidez, a mansuetude e todos os adjetivos que nós queiramos ali colocar, né? Então, o equilíbrio aqui, no sentido mais profundo da dinamicidade da mente humana, esse equilíbrio significa, e aí nós retornamos lá ao corpo das emoções, ao nível astral, que é uma das dimensões que possuímos, ainda no plano da matéria, mas, enfim, esse é um outro tema, mas o equilíbrio nesse sentido, ele vai substancialmente significar a ausência de excessos, a ausência de extremos. traduzindo, né? O tão falado, o tão nomeado, o tão decantado caminho do meio ou o caminho reto. O equilíbrio, portanto, aqui referido, representa, representa a proporção dinâmica entre os dois opostos de uma mesma realidade, proporção dinâmica, ou seja, não necessariamente geometricamente no ponto central, é isso que está dizendo, isso que significa essa proporção dinâmica, né? Passa, inclusive, pela compreensão da ignorância que todos nós ainda envergamos, né? Então, esse equilíbrio representa a proporção dinâmica entre dois opostos de uma mesma realidade, decorre da ponderação lúcida de uma mente calma e imperturbável, de uma mente serena, respeitosa, irreverente, irreverente, não irreverente, que identifica essa mente, né? A possibilidade e o propósito iluminativos presentes do campo de estudo a que se propõe. Ou seja, é olharmos uma determinada situação com a equanimidade necessária. nem um lado nem o outro, mas estabelecer ali o necessário equilíbrio, né? Essa apreciação, de forma que a nossa reação diante de uma determinada circunstância, ela possa ser conduzida então por esse equilíbrio e por essa harmonia. Tudo isso decorrente decorrente de uma percepção conforme foi dito, serena, lúcida, sabedora de que todos ainda portamos a falta da iluminação, tudo isso é fundamental diante de uma situação que a vida nos oferece e ela nos oferece uma multiplicidade de situações, né? Então, nesse sentido, como também, né? Como ensinado pelos nossos irmãos maiores, por esses grandes espíritos, esses mestres de sabedoria que dedicam-se a nos auxiliar, a nos desvelar esses horizontes mais amplos das verdades eternas e sublimes, então, esses nossos grandes irmãos, eles incessantemente nos dizem, né? Que as grandes viagens das verdadeiras descobertas, elas não exigem deslocar-se de um lugar para outro, se não apenas mudar o olhar. Olha que coisa linda, né? Essas viagens de descobertas que o espírito realiza, não está em deslocar-se para aqui ou para acolá, né? Mas apenas mudar o olhar. Olha que coisa linda, né? Por quê? O que eles querem dizer com isso? Porque nós realizamos com essa mudança de olhar, não só uma nova perspectiva, mas, sobretudo, nós vencemos aquela aparência e penetramos, portanto, na essência onde está toda a beleza da verdade que sustenta aquela situação, ou seja, nós identificamos que, no caso de uma maldade, por exemplo, nós identificamos que aquela maldade é apenas produzida pela ignorância, né? que substancialmente aquele que praticou a ação, que pode inclusive ser nós mesmos, se nos tornarmos invigilantes, ele apenas está naquele momento sendo, ou melhor, motivando as suas ações sob uma premissa inadequada, proporcionada pela ignorância. Então, nós precisamos sempre, né? Conforme esclarece a espiritualidade, buscar em nossas ações o equilíbrio e a harmonia, que só uma mente clara, lúcida, serena, né? amorosa, vai proporcionar. Olha que bonito! Isso faz parte do caminho, né? Do qual nós estamos falando. E, portanto, nós, diante de uma realidade aparente, nós criamos uma outra realidade, que vai ser fruto da nossa percepção. Aliás, a realidade é criada, né? Por cada um de nós. Por isso que é comum se dizer dentro de filosofias, né? Dessas filosofias que dizem respeito ao Espírito, né? É comum dizer-se que dentro de cada mundo, né? São muitos os outros mundos, ou seja, cada um de nós cria um mundo em particular, de acordo com a nossa percepção desse mesmo mundo. Nós criamos a realidade, né? E aqui estou me lembrando de um pensador oriental de dois ou três séculos antes de Cristo, com uma visão majestosa sobre a profundeza da vida, ele dizia que o mundo em que o homem nasce, o mundo em que o homem nasce, não é o mesmo em que ele se desenvolve. Olha que interessante, mas não estamos todos no mesmo planeta, no mesmo mundo? Fisicamente sim, né? Mas emocionalmente não, cada um cria o seu próprio mundo, né? Esse pensador é o U-Sin, se essa for a pronúncia adequada do nome dele, U-Sin. Viveu aproximadamente entre o século dois e três, melhor dizendo, o século três e quatro antes de Cristo. É um ensinamento maravilhoso. Bem, nesse caminho, hoje nós vamos até às onze e meia, né? Porque começou atrasado aí, por um problema de conexão, enfim, né? Nesse caminho, nós precisamos também lembrar de outros ensinamentos que nos chegam, né? Essas verdades que nutrem a alma, Mais do que alimentam, nutrem a alma. Diz assim, né? Para todos nós, apega-te, apega-te ao que não tem substância nem existência. Olha que coisa linda, né? Apega-te ao que não tem substância nem existência. Portanto, ao Criador, nada do exterior poderá atuar em teu socorro. Nada do exterior poderá atuar em teu socorro. Bem, esse ensinamento ou essa máxima, né? Esse provérbio ou essa síntese de verdade, né? Ela passa por algumas questões, por exemplo, né? Como o desprendimento. Ora, se é para nos apegarmos àquilo que não tem substância nem existência, né? Ou seja, aquilo que transcende, portanto, a matéria, é lá que nós precisamos nos demorar, é lá que nós deveremos fincar o móvel, o motivo das nossas ações, orientar as nossas ações para essa dimensão que supera a realidade material, a aparência, portanto. então nós precisamos nos estreitarmos, né? Nós precisamos sobraçarmos a essa realidade que não tem existência e não tem substância material, né? O mundo espiritual, portanto, e aí nós temos de refletir sobre o apego, né? Ou o desprendimento. se nós quanto mais de matéria temos, menos temos da parte espiritual, né? Aliás, quando o espírito inicia sua jornada simples e ignorante, ele tem muito pouco de espiritualização, né? Espiritualidade ele tem essência, claro, mas ele tem muito pouco de espiritualização e tem quase que tudo de matéria. Na medida que ele avança, ele inverte esse processo e é indiretamente proporcional, né? Estamos falando aqui de matemática, que também é uma ciência universal, né? Ou seja, na medida que ele avança na estrada evolutiva, ele diminui o conteúdo de matéria e aumenta o conteúdo de espiritualização até alcançar aquela perfeição a que estamos destinados em que então haverá o predomínio da espiritualização, né? Que ele já possui em essência, mas que apenas desenvolveu, né? No campo da existência. Então, esse desprendimento, ele é muito interessante e eu trago aqui também para reflexão uma sabedoria atribuída ao hall, ao conteúdo da sabedoria indígena, que diz assim, olha que lindo esses nossos irmãos, né? Que vivem na natureza, nos esclarecem, né? Então, eles dizem assim, que devo libertar-me de tudo que me prende e prender-me a tudo que me liberta. Olha aqui, que lindo, parece um trocadilho, parece até um paradoxo, mas envolve o caminho da própria espiritualização, né? Desapegar-se do que prende e apegar-se ao que liberta. Devemos também pensar nesse trajeto na questão do esvaziamento. Nós precisamos ir nos alijando das cargas, dos pesos, então nós precisamos nos esvaziar para nos preenchermos daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, esvaziarmos daquilo que é material. Não é desconsiderar, nem tampouco menoscabar ou ser indiferente aquilo que é matéria. Não é isso, aliás, nós vivemos aqui, necessitamos da matéria, mas tê-la ou melhor, atribuir-lhe apenas a questão da instrumentalidade. A matéria é um instrumento para o aperfeiçoamento do Espírito, apenas isso. Ela é um meio para a consecução de um fim maior que é a perfeição. se a matéria for o objetivo, então estaremos relegando, estaremos afastando para mais longe o atingimento desse objetivo, porque estaremos vinculados, jungidos àquilo que é efêmero, àquilo que é impermanente, que é o plano da matéria. Então, nós precisamos de um esvaziamento por fora e de um preenchimento por dentro. Viver na terra o que é do céu. Olha que interessante. Viver na terra aquilo que é do céu. É estar no mundo sem ser do mundo, conforme está no Evangelho de João, lá em 15, 19. É ser consciente de que tudo é permitido, mas nem tudo convém, porque nem tudo é saudável. olha que interessante. Também está lá no Novo Testamento, nesse caso Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 6,12, quando ele diz que se tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, são sabedorias fantásticas, que elas não estão apenas no domínio das palavras ou no domínio das escritas, mas elas encerram, elas guardam uma substancialidade, uma profundez que só um olhar mais acurado, um olhar mais desprovido da densidade da matéria consegue penetrar. E quando penetra, extasia, sacia a fome do conhecimento, sacia a fome que a alma possui de construir esse caminho da evolução. Olha que interessante. Então, dentro desse aspecto, nós temos os múltiplos níveis de realidades dos quais nós nos encontramos circundados, que nos cercam. Nós temos o nível energético, claro, não somos só matéria, embora a matéria em essência também seja energia, mas fiquemos aqui com a densidade da matéria. Nós temos o corpo ou a densidade emocional, nós temos a densidade mental e temos aí outras expressões que fazem parte do mesmo homem, outras expressões aí já em níveis de espírito, em níveis espirituais, portanto. E é interessante que nesses níveis espirituais de realidade do espírito é que está a fonte da vida. Ali estão as eternas verdades. É preciso que cada ser, cada espírito, alcance tais níveis e esse alcançar só é possível alinhando-se com o centro do próprio espírito, o coração espiritual. Nós temos um centro do corpo físico, que é o coração físico, o coração material, mas nós temos também um centro do próprio espírito, que é o coração espiritual, de onde partem ou se congregam o alinhamento com todas essas verdades sublimes. Então, nós precisamos alcançar o coração espiritual. Aqui, ou seja, nesse universo do coração espiritual, não mais o intelecto, que ficou para trás já. A mente aquecia a experiência direta com a verdade. As palavras não representam, não são, melhor dizendo, as palavras não são a coisa observada, o objeto observado. Elas apenas, as palavras, tentam traduzir, delinear, decifrar no esforço para materializar a ideia. Olha que interessante isso, né? Por exemplo, a ideia do perdão. a ideia do amor, a ideia do próprio Deus, as palavras, elas tentam materializar essa ideia que tem o seu berço no plano do Espírito. Então, como não é possível no plano da matéria nós compreendermos essas ideias apenas pelo intelecto, intelecto, a necessidade que, numa forma de comunicação, então, a palavra ou a própria escrita tentem traduzir aquele sentimento de verdade que é uma ideia, que está no plano das ideias, ou seja, no plano do Espírito. Portanto, a palavra não é a própria coisa, não é a própria, não é o próprio objeto da apreciação, mas ela apenas representa e ainda com muita deficiência, conforme todos nós sabemos, não obstante a evolução da escrita, a evolução da própria comunicação, mas ainda está no plano da matéria. Então, daí a necessidade de se ver com o coração espiritual, porque aí nós estamos em contato direto com essas realidades, com toda a sua beleza e aí também surge o ensinamento de que somente pelo coração, o espiritual do qual estamos falando, somente pelo coração há de se tocar essas sublimes realidades, como as virtudes das quais nós falamos algumas ali, o perdão, por exemplo. E essas verdades muito mais do que serem conhecidas, há necessidade para que elas sejam realizadas no campo do espírito, como patrimônio espiritual, elas precisam ser sentidas, mais do que conhecidas, precisam ser sentidas, no íntimo estreitamento com essas mesmas verdades, e sentir uma verdade espiritual é integrar-se a ela, é realizá-la no fundo do próprio ser. Nesse nível de compreensão, a experiência que nós fazemos da religião, a experiência da religião, ela tem como que deslocamento, essa experiência da religião, ela se desloca, portanto, de pessoas, circunstâncias e lugares, ela se desloca e passa a ser uma realização interior, onde altar e culto, onde altar e culto passam a ser agora, então, ininterruptos eventos da alma. Olha que interessante, né? O sagrado presente no tempo e no espaço de cada ação. Superar, então, superar, então, a atração pelo efêmero e impermanente, ou seja, pela matéria, superar, transcender a matéria, desculpa, superar, então, a matéria, que é o efêmero e o impermanente e desfazer-se, portanto, dessa pesada carga que a matéria nos atribui, e buscarmos, pois, os domínios daquele prometido reino que Jesus nos adiantou em seu evangelho, em que o jugo é suave e a carga é leve. Olha que interessante, isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Cristo disse que seu jugo é suave e sua carga é leve, mas nós precisamos avaliar o que Jesus tenta compreender, melhor dizendo, aquilo que Jesus nos ensinou com essas suas lembranças, com essas suas admonestações, para nós todos, seu jugo é suave, sua carga é leve, e o que é um jugo? O jugo, se nós formos verificar, ele significa uma peça de madeira, que no caso dos bois, prende um a outro, para que todos caminhem na mesma direção e no mesmo compasso, isso é um jugo, é uma peça de madeira que liga, então, um animal ao outro, tem também o sentido de submissão, porque aquele que está sob jugo está submisso a uma vontade alheia, olha que interessante, então, o jugo de Jesus, nesse caso, que Cristo, melhor dizendo, nos apontou, ele é suave, ou seja, ele realmente não prende como jugo da matéria, mas pelo contrário, ele liberta, daí a sua suavidade, e a carga que nós carregamos, a carga crística, ela também é leve, porque não tem o peso da matéria, ela é o prazer espiritual experimentado por aquele que já se aproxima dessas verdades sublimes, olha que bonito, né? Bem, e aí nós teríamos tantos outros temas a serem tratados, mas nós já estamos caminhando para o fim, e eu só trago aqui para os amigos uma reflexão com a permissão, em razão do tempo, mas eu vou ler aqui uma pequena passagem da Revista Espírita de maio do ano de 1866, né? Só para lembrar, a Revista Espírita foi uma série de publicações iniciadas por Kardec, né? Iniciadas por Kardec, lógico que se findou com o seu desencarne, mas é uma série de publicações mensais que eram realizadas com os temas mais variados sobre, melhor dizendo, a espiritualidade, né? Inclusive, ali com a transcrição de algumas comunicações de espíritos, né? e Kardec chamava de Revista de Estudos Psicológicos. Então, nós temos aqui na Revista Espírita de maio de 1866, a propósito do tema que nós estamos buscando, né? Perseguindo nesta manhã que é o homem e o caminho e esse caminho precisa ser iluminado, né? E para isso nós contamos com inúmeras ferramentas desde as mais milenares, né? Até aquelas que de uma maneira sublime nos trouxe a doutrina espírita, né? Então, diz assim o espírito Luiz de França, né? Ele se apresentou como Luiz de França. Então, diz assim, o espiritismo é uma ciência essencialmente moral, desde logo, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Essas obrigações são de duas sortes, né? De dois modos. A primeira concerne ao indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos. sondar melhor todos os refolhos de sua consciência. Apreciar melhor a infinita bondade de Deus que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. E a outra, né? A outra forma é para lhe deixar a possibilidade de se erguer de suas quedas, deu-lhe uma longa série de existências sucessivas, em cada uma das quais, levando a pena de suas faltas passadas, pode adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo-o evitar o mal e praticar o que é conforme à justiça, à caridade. que dizer daquele que, esclarecido quanto aos seus deveres para com Deus, para com seus irmãos, permanece orgulhoso, cúpido e egoísta? Bem, isso que o Espírito Luiz de França, né? nos trouxe aqui nessa mensagem é justamente o que nós estamos estudando, né? Se nós temos ou nós já conseguimos propiciar a interior iluminação pelo conhecimento dessas verdades, nós estamos caminhando, mas aí toda a cautela, né? E toda a responsabilidade se fazem aumentadas para cada um de nós, porque se, como diz André Luiz, né? Se tropeças porque não tendes à luz, a responsabilidade é uma. Se tropeças mesmo tendo à luz, a responsabilidade passa a ser aumentada, né? Olha que bacana também isso de André Luiz, né? Bem, vamos deixar para uma próxima, né? Os demais assuntos, né? Que dizem respeito ao tema, mas vamos finalizar aqui antes da nossa prece um pensamento de Confúcio, né? Nós sabemos que Confúcio foi um filósofo, um pensador, um desses espíritos, né? Adiantados no tempo e no espaço que vieram para nos auxiliar e ele viveu como Confúcio, né? Como a personalidade Confúcio no século 6, no século 5 e 6 aproximadamente, antes de Cristo também, e ele diz assim, assim como a pedra bruta precisa de fricção para ser polida, também o homem precisa de provas para evoluir. Olha aqui, é verdade profunda, né? Que síntese maravilhosa da lei de evolução nos traz aqui Confúcio, né? E a propósito do caminho foi perguntado ao mestre, né? O grande mestre de sabedoria pelo seu discípulo, foi perguntado como encontrar o caminho da ascésia, o caminho da ascensão, ao que, né? Sapientemente responde o mestre, né? O caminho que procuras não o encontrarás em lugar algum, senão em ti mesmo, porque és o próprio caminho. Olha que reflexão linda, né? Uma reflexão que nos deixa assim, deslumbrados, entusiasmados por alcançar esse nível de percepção, esse nível de compreensão, né? Por estarmos buscando, né? esse nível de compreensão. Caminho, então, não há de ser outro, senão aquele que passa ou que está em nós mesmos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus para a prece final, agradecendo a Deus, né? Ao Criador, por mais esses momentos de inspiração, por esses momentos que nós buscamos uma maior compreensão, uma maior compreensão sobre a existência, sobre a grandeza, sobre a beleza, que representa a vida, que representa o seu propósito, que representa numa escala individual a vida do Espírito, com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, que é o Criador proporcionando à criatura a perfeição, mas deixando a essa mesma criatura o trabalho do auto burilamento. Como escultor, nesse caso, o Espírito, ele faz a escultura de sua jornada de dentro para fora. Ele não dá forma a pedra bruta para encontrar toda a arquitetura de seu interior, muito pelo contrário, essa arquitetura já existe. O que o Espírito realiza em sua jornada é desfazer-se de suas camadas periféricas. Olha que interessante, toda ela material, toda ela de ignorância. elevando o pensamento a Deus, já com a gratidão inspirando cada palavra, nós bem-dizemos, nós nos sentimos abendiçoados com os ensinamentos desta manhã, agradecemos a espiritualidade que nos assistiu, que nos sustentou e que muitas vezes falou por nós, agradecemos pela pedicamentação em nossas águas, Agradecemos por estas réstias de luz que já conseguimos permitir adentrem em nosso espelho mental, iluminando nosso mundo interior. E assim, com esse profundo respeito, com essa gratidão, nós entregamos a espiritualidade uma vez mais, a energia dessa prece modesta para que seja utilizada pelos mensageiros do além, onde quer que seja necessário. da Obrigado.